Atores ou atrizes de novelas bíblicas que já foram casados ou namoraram outros famosos. É o que vamos ver neste vídeo hoje, mas antes dê o seu joinha e se inscreva no canal, né? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. A atriz Adriana Garamboni já foi casada por 3 anos com o ator Claudio Lins, filho do cantor Ivan Lins com a atriz Lucinha Lins. A Adriana Garamboni também já namorou o ator Erie Johnson. O ator Rafael Sander já foi casado com a atriz Carol Castro. Sidney Sampaio, o nosso eterno Josué, já namorou a bailarina e assistente de palco do Faustão, Carol Nakamura. Eles também tiveram um filho juntos. Ele também namorou a atriz Samara Filippo, que foi a Joquebede em Os Dez Mandamentos. Samara Filippo, além de namorar Sidney Sampaio, também namorou o ator Roger Gobbett, que contracenaram juntos a novela Os Dez Mandamentos, ela como Joquebede e ele como Anrão, marido de Joquebede. Guilherme Winter já teve um relacionamento com Gisele e Thier. Os dois tiveram um filho, mas não estão mais juntos. A atriz Gisele Thier também já namorou o ator Caio Junqueira e já foi casada com o ator Emílio Dantas, antes do relacionamento com Guilherme Winter. Letícia Almeida já namorou o ator Pablo Moraes e acabou de sair de um casamento com o ator Bruno D'Auto. Marcos Winter, nosso eterno Massá, já foi casado com a atriz Paloma Duarte. Eles também tiveram uma filha, que hoje já é adulta. Sérgio Maroni já namorou a atriz Débora Bloch, a atriz Aline Moraes, Maitê Proença e também a atriz Daniele Vinicius. O ator Juliano Larra, nosso José, já namorou a atriz Juliana Paiva. Felipe Cunha já namorou a atriz Rayane Moraes. Camila Rodrigues, a musa da Record, já foi casada com o ator Bruno Galhaço. Maurício Matar, que foi o Jasper na novela Gênesis, já foi casado com a cantora Elba Ramalho. Namorou a apresentadora Angélica. Namorou a atriz Débora Seco e a também atriz Saola Oliveira. Riqui Tavares e a atriz Marcela Barroso já namoraram por 7 anos. Pérola Faria já namorou o ator Rafael Almeida. O ator Bernardo Velasco. Felipe Cardoso. E no momento ela está namorando o ator Mário Brejeiras. Felipe Roque, que foi o rei Ebicim em Gênesis, já namorou a Aline Riscado, bailarina do Faustão. Paloma Bernardes, que esteve em A Terra Prometida e em Apocalipse, namorou o ator Tiago Martins de 2011 a 2017. Atualmente ela mantém um relacionamento com o ator Dudu Pelezari, que estará na próxima novela Reis. E por hoje foi isso. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e clicar no sininho, que todas as novidades que tiver sobre as próximas novelas bíblicas eu vou trazer aqui. Até mais. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.